Fred, oi. Estamos, estamos, estamos demorando? Não, chegamos já. Em que? Em outro mistério. Ah, e aqui ó, está aqui a Daphne. Oi, Salsicha. Oi. E aí, Daphne, sua linda. Obrigada. Tô, né? E aí, Scooby, tá tudo bem? Scooby, Scooby. Calma, Scooby, eu vou te dar uns... 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 uns biscoitos, Scooby. Scooby, biscoitos e Scooby. Toma aí. Toma aí, Scooby, Scooby. Toma aqui, ó. Scooby, Scooby. Valeu, Salsicha. Valeu, Salsicha. De nada. Agora, bora, gente. Senão, a... senão, bora logo, né? Bora. Eu espero que isso não seja de terror, porque da última vez, acho que foi vocês três, eu acho, né? Vocês três que... eu acho que foi da última vez que vocês foram pra Casa Mal Assombrada. É... eu me lembro como se fosse ontem. Tá, e vem, Scooby. Meu filho. Vem, Scooby, meu filho. Vem, Scooby. Estou aqui. Ah, ok. Scooby, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos. Vamos lá. Scooby, Scooby. Toma, a gente bora logo. Temos que tomar cuidado, hein? Meu Deus do céu, o que é isso? Parece que dá... Ah, não quero saber disso. Agora, deixa eu ver se a gente... Ah! 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 Vocês me ouvir? Eu vi! Não zumbi! Hum. Tem que subir ali. Vamos correr. Sai daí! Scooby! Meu filho, você vai morrer, meu filho. Calma, só se joga. Scooby, Scooby. Aê! Aê, meu filho. Vem, Scooby. Scooby, sai daí, Scooby. Scooby. Scooby, sai daí, meu irmão. Temos que matar outros bichos aqui. Corre, sai daí. Corre logo, meu filho. Vem logo, meu filho. Corre. Vamos correr. Vamos entrar aqui. Esse aqui é um cancelo assombrado, velho. Esse aqui é um cancelo assombrado, Scooby. Cadê a Daphne e o Fred? Sei lá, falsicha. Ah! Tem um charque, sai. Não, não, Scooby. Não mata ele, não. Não mata ele, não. Scooby. Calma aí. Eu vou te matar, sai daí. Vou matar ele aqui. Ó. Bora atacar ele. Nossa, olha aqui, varquinha. Vai. Bora atacar ele. Ah, amor. Meu Deus do céu, olha isso, velho. Olha isso. Não, não, não. Ah, Scooby. Cuidado, Scooby. Cuidado, Scooby. Vem, Scooby. Vem, Scooby. Cadê a Daphne e o Fred? Ai, meu Deus do céu. Vem, Scooby. Scooby, Scooby, Scooby. Vem, Scooby. Scooby, Scooby, vem. Vem, Scooby. A gente precisa de você. Vamos logo. A porta tá muito emperrada pra você, né? É. Toma cuidado aí com os bichos, Scooby. Toma cuidado. Tá, Salsicha. Vamos dar uma escala da Daphne. Hum. Hum. Ai. Ah, hahaha. Toma essa bolo na cara. Ah, dá pra não parar de graça e bora logo. Tá bom. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu sei que tem um fantasma aqui. Sei lá. Vou curar com esses bichos, hein. Eu sei, Daphne. Cadê o Fred? Eu não sei. Meu Deus do céu. O que é que tem aqui? Tem uma bruxa aqui. Ah. Tem uma bruxa ali. Ah, 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 ah. Ah, corre. Corre. Corre, corre. Corre, 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 corre. Ai. Ai, tive que trazer a... A Velma. A Velma? É. Ah, Scooby está aqui. Velma. Velma, sai daí, Velma. Velma. Tá aqui, Velma. Vamos. Vamos sair daqui, Velma. Tem que sair daqui. Vamos sair daqui. Peraí. Esse é um cara com o nome da Velma? Sei lá. Desculpa, fica aí. Esse... Esse cara é um zingador. Não, salsicha. Volta aqui. Corre, vem. Só vem. Scooby, Scooby, Scooby. Essa aí não é a Velma verdadeira. Essa aí é a falsa. Eu sei. Ah, tem... Tem que logo... Vem Scooby. Scooby, meu filho. Ah, Scooby. Não. Cuidado. Salsicha. Tá bom. Aquela bruxa está abrindo atrás da gente, eu acho. É, eu acho também. Oi. Scooby, meu filho. Cuidado. Scooby. Olha o Scooby. Não. Ah, meu Deus do céu. Cuidado. Cuidado, salsicha. Cuidado. Tá bom. Aquela bruxa matou muita gente aqui nesse castelo. Ah, desculpa, tá aqui. Sou eu mesmo. Uh. Ah, Fred, você tá aqui. Eu também tô aqui. Tá, vamos me dar o mestério dessa bruxa. É. Eu consegui me dar o mestério de... Como? Aqui, ó. Era a poção. Uma poção pra ela tentar matar a bruxa. Isso aqui é uma poção de... Invenenar. Você acha que isso vai dar certo, salsicha? Salsicha. Você acha que isso vai dar certo, Fred? Claro que vai dar certo. Tá bom. Meu Deus do céu. A bruxa tá aí. Vamos, mata ela. Mata ela. Mata essa bruxa. Mata ela. Ela morrer. Sai daqui, sua bruxa. Sai. Morre. Morre. Vai, morre. Ai, ai. Vocês tão matando. Ai, ai. Morre, bruxa. Morre. Ai, ai. Morre, bruxa. Morre. Ai, ai. Morre. Morre. A bruxa vai morrer. Morre. Ai, ai. A bruxa vai morrer. A bruxa é maldita. Morre. Isso. Escobe. Isso. Escobe. Mata ela. Morre. Ae. Bora escapar daqui. Bora. Bora, bora, bora. Bora. Bora escapar daqui. Bora. Bora. Vamo escapar daqui. Vamo. Vamo logo ali, está ali. Amém. Corre. Vem, 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 vem. Vem, Scroove. Vem, Scroove, vem. Eu vou esperar o Scroove entrar aqui. Vem Scooby meu filho, vem, vem Scooby, vai Scooby, vai Scooby, vai Scooby, vai Scooby. Ah Scooby nunca entrou. Peraí, vou ter que apanhar a porta. Vem Scooby, vem Scooby. Vem Scooby, vamo embora daqui. Vamo. Oh Scooby, Scooby, Scooby. Peraí. Scooby, Scooby. Ok, agora vamo embora daqui, vamo. Ai meu Deus, esse castelo é assombrado mesmo. Eu disse que não era uma boa ideia minha aqui, mas ainda bem que a gente conseguiu desvirar um mistério. Verdade, salsicha. Quer saber? Na próxima a gente traz uma vampira junto com a gente, tá? Tá bom, tá bom.